Música Hoje a minha homenagem vai para a minha patronagem que está na cancha, que está trabalhando incansavelmente há muitos dias para receber todas as pessoas que estão aqui Agora, hoje eu canto Um sentimento que me fica Vim vermelha Vim vermelha Vim vermelha Indicantes da patronagem do CTG Alessandro Grifal Hoje, senhores, sejam muito bem-vindos para este evento que representa a nossa cara Vem se escorando no freio Enforcando na PTG Rádio Cacique A tua rádio